Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração. O resultado é vitória do dia. O relógio marca 4 e 47 da manhã desse dia 6 de novembro de 2024. Nós estamos mais uma vez juntos na presença do Deus da Bíblia. Eu já quero antecipar a você que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus para lhe abençoar. A tua história não termina assim. Permaneça firme, reclame, busque ao Senhor e Ele te abençoará. O milagre que você precisa, você só vai encontrar em Deus. Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem o milagre, a vitória que você tanto necessita. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Não digas que não pode, que não vai conseguir, porque não é na tua força, mas é na força do Senhor. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração antes de orar por você e por sua família. Já aproveita este momento especial, já se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu joinha, o seu like, escreva nos comentários abaixo o seu pedido de oração, o seu nome e o nome de sua família e também escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra deste dia. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta palavra é uma palavra profética da parte de Deus para as nossas vidas. Existem situações, circunstâncias em que nós vivenciamos que chegamos até mesmo dizer que não vamos conseguir vencer. Tem pessoas que estão lutando contra uma enfermidade que na ótica humana não tem cura e muitos frisam a dizer que não tem mais jeito, que não vai conseguir receber a cura, que o milagre não vai acontecer, que a porta não vai se abrir. Mas lembre-se que a última palavra é Deus quem dá. Você que está enfrentando uma crise financeira diante de tantos problemas, você já pensou que é o fim, que você não vai conseguir ter vitória? Descansa o teu coração, tranquiliza a tua alma. Você pode sim vencer esta luta, você pode sim vencer esta dificuldade, você pode sim vencer este problema, nesta fase difícil, porque o Senhor é quem te fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é este que nos fortalece? Ele é o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Você não chegou até aqui nesta manhã por uma obra do acaso, foi Deus quem conduziu você, a palavra desse dia para você. Você pode e vai vencer esta batalha. Erga a sua cabeça, alegra o seu coração e toma posse da sua vitória em o nome do Senhor Jesus. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra profética? Então escreva tudo posso, naquele que me fortalece, eu vencerei. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nos colocamos agora, porque somos dependentes do teu poder e do teu agir. Senhor lança por terra, ó Pai, todo o mal, toda a fronta do adversário. Senhor, abençoa, Senhor, os lares, as famílias. Derrama da tua presença sobre nós. Que este dia seja um dia profético de vitórias. Que o milagre aconteça, que a porta se abra. Deus da Bíblia, que tudo aquilo que está dando errado, o Senhor venha converter, entrar com providência e que tudo dê certo. Senhor, alegra o coração deste homem, de homem, desta mulher. Que está aflito, angustiado, diante de tantas batalhas. A última palavra é tua, Senhor. Operando, Senhor, ninguém poderá impedir. A nossa vida é tua, Senhor. O nosso lar, a nossa trajetória pertence a ti, ó Deus. Senhor, vai tocando, Senhor, nos que estão enfermos. Arrancando todos os males pela raiz, todas as enfermidades. Deus da Bíblia, alegra o coração desta mãe que clama pelos filhos. Que intercede diariamente, em busca do milagre, da bênção, da providência dos céus. Meu Deus e meu Pai, o mal não prevalecerá contra o teu povo. Porque a nossa fé está plenamente no Senhor, meu Deus e meu Pai. Que todo o peso, toda a opressão, toda a carga negativa, que estão tentando oprimir estes lares e estas famílias, sejam neutralizadas agora, através do poder da oração. Senhor, dá vitória, ó Pai, aos que clamam, em tua presença. Senhor, abençoa a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karina, a Carol, o Guilherme, o Davi, o Dênero. Abençoa, Senhor, a Maria da Luz, o Charles Patrick Mendes, dá vitória a Ivanilda Ribeiro Cavalcante, dá vitória, Senhor, ao Sebastião Gomes. Entra com providência na vida do teu servo, ó Deus. A última palavra é tua, Senhor. Nós confiamos no teu agir, no teu propósito, na tua grandeza, Senhor. Abençoa a Ruth Bernardes, dá vitória, Senhor, a Fabiana Campos, Deus da Bíblia. Abençoa a Rosalice Dias Gonçalves e família. Abençoa o Rick, Senhor, a família do Rick. A Vera Lúcia, o filho Luan, liberta com poder e autoridade. Dá vitória, Senhor, ao Charles Patrick Mendes. Na vida espiritual, na vida profissional, sentimental, financeira, na saúde. Dá vitória a Rosalinda Bernardes, Deus da Bíblia. Abençoa a Edmilza Braga, o Francisco de Assis. A tida e família. Abençoa a Solange Souza. E o filho Samuel, o esposo Décio, Deus da Bíblia. Abençoa a Vitória Jarzi Silva e família. Meu Deus e meu Pai. Que todo o levante do adversário caia por terra nesta manhã. Mas que seja um dia de milagres. Abençoa, Senhor, a Benedita, o Antônio, o João Vito. A Vanessa, o Marcos, a Maíra. A Valéria, o Edilson, o Elias, a Eduarda. A Silvânia, o João. Ó Deus da Bíblia. Abençoa a Alessandra, a Andresa, o Paulo. Deus de livramento. Que todo o mal caia por terra, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Abençoa, Senhor, a Cleusa Maria. Abençoa o Tadeu, Deus da Bíblia. A Ilicélia, o Cícero Silva. Meu Deus e meu Pai. Diante da Tua presença, clamamos. Buscamos, porque confiamos em Ti, ó Deus. Deus de livramento. Deus poderoso. Abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Yasmin. É no Teu nome que clamamos, ó Pai. Ministramos os Teus milagres agora sobre todas as famílias, sobre todos os lares, sobre todos os pedidos de oração. Senhor, os que escreveram os Teus nomes nos pedidos de oração. E os que ainda não escreveram também, o Senhor os conhece. E que esta manhã venha ser notória a Tua presença, sobre cada família, sobre cada lar. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueçam que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém. 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 Amém.